Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Como você sabe? Porque você já disse um zilhão, um zicão, um monte de vezes Ai, é dia de fazer festinha, de receber amiguinhos, de comer docinho, não, não, não Ai, como você aceito? Este ano a Tia Nena vai fazer um bolo incrível Tia Nena, Tia Nena, Tia Nena, Tia Nena, Tia Nena, Tia Nena, é, é Uma ótima cozinheira Uma ótima bruxa, isso sim O quê? Como assim? É isso mesmo, ela não me engana Bruxa, bruxa, bruxa Com direito a caldeirão, vassoura, gato preto e aquelas poções horrorosas E como presente de aniversário ela vai te transformar em, em, em uma sapa Sapa? Eu? Sim, porque ela vai fazer o bolo e ele vai estar enfeitiçado E como sempre você come tudo sozinha E vai virar uma sapa gigante cheia de verrugas Ai, quanta bobagem Ah, é? Vou te mostrar então Que coisa feia espiar a casa da Tia Nena, Dudu Shhh, fala mais baixo, você não sabe que bruxas odeiam barulho? Peraí que eu vou te provar que ela é uma bruxa de verdade Ali! Ai, o quê? O caldeirão É ali que ela faz suas poções maléficas Caldeirão? Você tá viajando, menino? Aquilo é uma panela Panela é caldeirão de bruxa moderna É tudo a mesma coisa Aham! Ai, não me assusta E o que me diz daquilo? Ervas venenosas Que transformam pessoas em escravos zumbis sem cérebro Ah, se você gostasse de comer Saberia que aquilo é salsinha, cebolinha e alecrim É? Vai ver que não tinha erva venenosa na feira Ali! Ai! Qual o veículo de toda bruxa? A vassoura! Ai, fala sério, Dudu Todo mundo tem vassoura em casa É, mas só a bruxa voa nela Vamos embora que daqui a pouco é hora do almoço Ha-ha! Ai! Por que eu ainda me assusto? Eu sabia! É a única coisa que faltava no arsenal da bruxa O gato preto! Ai, meu Deus! Esse aí é o mingau Ele é branquinho Ele sempre vem aqui pra afilar o rango Aposto que a bruxaria fez ele mudar de cor É a bruxa! Se esconde! Ela não é bruxa! Lá, 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 lá Ai, o bolo já ficou pronto Agora é só arrefecer Lá, 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 lá O que foi que ela disse? O que foi? Ela disse que o bolo precisa arrefecer Ah, eu sabia! É o encantamento! Arrefecer! 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 Ai, Dudu, não viaja Então diz aí o que significa arrefecer É... Significa, é... Ah, sei lá, Dudu Depois eu procuro na internet Pode procurar E você vai descobrir que é um feitiço de bruxa Arrefecer! 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 Ai, como a casa está bonitinha Ai, filha, vai se arrumar Daqui a pouco a Tia Nina vai chegar com o bolo Ah, e aquele bolo macio Ela já chegou? Aham! A bruxa já está aí? Dudu, o que você está fazendo aí? Me escondendo da bruxa, ué Ah, que coisa! Já falei que a Tia Nina não é a bruxa Agora sai! Ahn? Sinto um... Cheirinho de... Três pitadinhas de... Chocolate suíço? Essência de baunilha? Isso significa que... O bolo chegou com a Tia Nina! Volta aqui! Você tem um futuro brilhante pela frente! Volta! Já vai, Tia Nina! Já vai, Tia Nina! Prontinho! Olá, minha aniversariante! A Tia Nina é mesmo uma bruxa! Viu? Eu te disse! Agora sai fora que está apertado! Eu não quero virar uma sopa! Ah, pensa pelo lado bom, mãe! Você vai poder comer mosquito! Queria tanto encontrar a aniversariante! Não tem ninguém aqui! Dudu, fica quieto! Nós temos uma surpresinha pra você! É... Não, obrigada! Eu não gosto de mosquito! Mosquito? Não! A sua fantasia é com asas, mas não é mosquito, não! Hã? Fantasia? Que fantasia? Sim! Resolvemos fazer uma festa fantasia! E eu estou fantasiada de... Bruxa! E olha que linda a sua, Magali! Ah, que fofinha! A sua festinha está maravilhosa, Magali! Tia, o que é arrefecer? É esfriar, perder o calor! Um bolo que sai do forno precisa arrefecer! Então é isso? Ah, que coisa mais engraça! Ah, viu? A tia Nena não é bruxa, mas suas receitas são mágicas! Oh, oh, oh! O que você acha de chamar seus amiguinhos pra cantar o parabéns, hein? É pra já! Oh, oh, oh! Arrefecer! Oh, oh, oh! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Obrigado.